Após um dia de trégua usado para retirar civis e combatentes de Alepo, a tensão voltou nesta sexta-feira à cidade síria. É que forças do governo de Bashar al-Assad suspenderam a operação sob a alegação de que homens armados não estariam respeitando as condições do acordo. Segundo uma fonte do regime próxima às negociações, rebeldes saíram da cidade levando reféns. A France Press pôde confirmar em Alepo disparos e explosões, ao mesmo tempo em que ambulâncias e ônibus abandonavam o lugar da evacuação. Mais cedo, o presidente russo Vladimir Putin tinha declarado que a próxima etapa para a guerra na Síria seria um cessar-fogo em todo o território do país. Milhares de pessoas foram retiradas na quinta-feira de Alepo, um mês depois de uma ofensiva devastadora de Damasco. A intervenção militar da Rússia em setembro de 2015 permitiu às tropas do regime, que na época se aproximavam de uma derrota, inverter a situação. O conflito da Síria deixou mais de 310 mil mortos desde março de 2011.